Imagine um tempo de grandeza e sabedoria inigualáveis. Um tempo de palácios dourados, cortes vibrantes e um rei cuja lenda resistiu ao teste do tempo. Esta, meus amigos, é a era do lendário rei Salomão. Filho do rei Davi, Salomão subiu ao trono de Israel. Por volta do décimo século antes da era comum, seu reinado marcou uma época de prosperidade, esplendor e paz, com sua sabedoria sendo anunciada por toda parte. Salomão, conhecido por seus julgamentos justos e sábios, é notoriamente associado ao conto de duas mulheres que afirmavam ser a mãe do mesmo filho. Com uma espada e astúcia rápida, Salomão revelou a verdadeira mãe, ameaçando dividir o filho ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria desistir de seu filho, havê-lo prejudicado. Este testemunho de sua sabedoria é apenas um vislumbre de seu governo astuto. Seu reinado não foi apenas sobre sabedoria e justiça. A construção do primeiro templo em Jerusalém, uma tarefa monumental, também foi realizada durante seu tempo. Este grande edifício serviu como símbolo de unidade religiosa, e sua construção solidificou seu legado. Além disso, o reinado de Salomão foi marcado por alianças estratégicas, muitas vezes seladas por casamentos. Ele teria tido 700 esposas e 300 concubinas, formando alianças com nações vizinhas e promovendo uma era de paz. Entre as teorias mais intrigantes, está um suposto relacionamento com a lendária rainha de Sabá. Sua visita a Jerusalém, repleta de presentes, teria marcado o início de uma conexão duradoura entre os povos de Israel e da Etiópia. Mas, como todas as grandes histórias, a de Salomão também teve sua cota de controvérsias. No final de seu reinado, suas muitas esposas estrangeiras o levaram a adorar outros deuses, uma violação direta dos mandamentos de Deus, o que levou à fratura de seu reino após sua morte. Esta jornada pelo reinado do rei Salomão é uma mera amostragem da rica tapeçaria da história. Para quem se intriga com essas histórias, tem um tesouro de conteúdo exclusivo esperando. Ao se juntar ao clube do nosso canal, você terá acesso a uma riqueza de conteúdo exclusivo. Isso inclui livros especialmente selecionados, cursos de teologia e vídeos que se aprofundam nos segredos ocultos das escrituras sagradas. Todo esse conteúdo é trazido a vocês pelo renomado teólogo Jorge Leiba, doutor em teologia pela Fatum International University. Ao longo dos anos, ele dedicou a vida, a estudar e ensinar as escrituras sagradas, compártela no seu vasto conhecimento como entusiastas e estudantes do mundo todo. Então, por que esperar? Desvende já os mistérios do reinado de Salomão e das escrituras sagradas. Junte-se a nós, desvende os segredos do conhecimento exclusivo e embarque em uma jornada emocionante de descoberta e aprendizado como o clube do canal. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada emocionante de descoberta e aprendizado. Bem-vindo ao clube.